O pessoal dizendo, né, da sua habilidade E tem uma notícia aqui que diz o seguinte Vamos ver se é verdade Corinthians quer contratar Júnior Santos do Botafogo Busca da diretoria do Corinthians para atender o pedido de Mano Menezes, né Que pediu um jogadão para atuar na beira do campo E aqui o povo na live tá o tempo todo aqui pavoroso Vem pro Corinthians, fica no Botafogo Vem pro Corinthians, fica no Botafogo Como é, não sei se você pode falar algo a respeito Mas como é que tá essa negociação pra você ficar, pra você ir O Corinthians também é um time tão grande quanto já campeão mundial Tem uma história inquestionável do Corinthians Como também do Botafogo E aí, Júnior, o futuro de Júnior Santos no futebol? Ah, então, eu tenho um contrato com o Botafogo de dois anos, né Tô muito feliz com o Botafogo É, agora, tivemos um ano, né É bem difícil, porque estamos ali É, títulos, então foi muito problemoso Mas em relação a isso aí É só, acho que é só as especulações Não teve nada de oficial Eu tenho um contrato com o Botafogo Então, assim, falei pro meu empresário, né Dei os contatos pra ele Falei, ó, agora eu quero só gostar minha família Quero gostar minha cidade Viajar com meus filhos E depois voltar pra temporada Então, acredito que ele não me levou Não me passou nada Seja só as especulações mesmo Pois é, mas é um pouco Tá aqui, né É bom, né Porque isso é notícia Pra onde você for Que não é notícia Que você faz um trabalho, né Que não é notícia Não tem raça Você tá na mídia Não para Não tem raça Não tem raça